Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal SwandyCraft. Eu espero que este vídeo te seja muito útil e que te ajude a seres mais organizada e produtiva no teu dia. Porquê que eu trouxe este vídeo hoje? Porque eu recebo muitas mensagens que me perguntam Soraya, como é que tu te consegues organizar? Como é que tu fazes as tuas encomendas? Tens uma agenda cheia? Como é que tu organizas? Pois, então, hoje decidi trazer este vídeo para que ele te possa ajudar no teu dia-a-dia a seres mais produtiva, a criares mais motivação para concluires as tuas tarefas. Como é que eu faço? Eu tenho um caderno e tu se não tiveres um caderno podes fazer com uma folha o que interessa é anotares. Eu normalmente no dia anterior anoto tudo o que tenho para fazer no dia seguinte e tento seguir ao máximo. Claro que às vezes nós não conseguimos, surgem imprevistos, seja o que for, não temos que nos sentir pressionadas. Aqui o intuito não é sentir-te ansiosa para fazeres tudo o que colocaste na lista. Não é esse o objetivo. O objetivo é tu sentires-te mais produtiva por concluires essas tarefas. Mas se não as conseguires concluir todas, está tudo bem. Não há problema algum. Aqui é para nos ajudar. O nosso caderno, a nossa folha serve para nos orientar. Porque é muito natural nós nos distrairmos com facilidade. A nossa mente distrai-se. E não só. Nós não conseguimos decorar tudo o que temos para fazer. É muitas tarefas. Nós temos muitas coisas para fazer no nosso dia. Não é só crochê. Também fazemos outras coisas. E como é que nos podemos organizar da melhor maneira? Anotando. Se tu colocares no teu cronograma, eu no meu caso tenho o meu caderno, onde eu coloco... Vou-te aqui mostrar. Eu tenho o meu caderno, onde eu coloco tudo o que tenho para fazer. E tento cumprir tudo o que coloquei na minha lista nesse dia para fazer. Se houver uma ou outra tarefa que eu não consiga concluir, está tudo ok. Mas tento guiar-me sempre pelo meu caderno. E isso acaba também... Tu, se criares essa tua lista e no final do dia vais colocando os teus vistos, conforme foste fazendo, e no final do dia tu veres que concluíste, tu vais-te sentir bem. Vais-te sentir muito produtiva. E isso vai fazer com que no dia a seguir ainda faças mais. Portanto, é uma rotina que deves criar, que te vai auxiliar muito, vai-te ajudar a seres mais organizada, a teres prioridades e a concluíres as tuas tarefas. Portanto, é uma dica que eu te deixo aqui, que eu faço para ser mais produtiva e para ser mais organizada. Porque eu vou-vos confessar aqui uma coisa. Eu não sou nada organizada. Eu não sou daquelas pessoas que têm tudo certinho e direitinho. Eu sou uma pessoa até bastante desorganizada no meu ateliê. E como vocês já viram em muitos vlogs aqui do canal, normalmente quando eu estou a trabalhar, está tudo uma bagunça. Eu tenho tudo misturado, eu tenho tudo em cima da minha mesa de trabalho. É uma confusão. Eu sou muito desorganizada no meu dia a dia. E o facto de eu fazer uma lista com as prioridades desse dia, porque quando tu tens uma agenda cheia, ou mesmo que tu não tenhas uma agenda cheia, mas quando tu tens encomendas, mas principalmente quando temos já uma agenda muito cheia, se tu não fores organizada, vai ser muito difícil de cumprir as tuas tarefas e de cumprir os prazos. Porque é muita coisa. E no meu caso específico, se eu não me organizar, se eu não seguir a minha lista, eu não consigo cumprir prazos, porque é muita, muita coisa. Então, a minha forma, o meu método é a lista. Eu faço a listinha no dia anterior, com as encomendas que eu tenho de fazer naquele dia, e eu faço as encomendas daquele dia. Claro, às vezes há imprevistos, às vezes não conseguimos concluir tudo, mas tem de seguir ao máximo, para deixar não só mais produtiva e organizada, mas para concluir todas as peças que eu tenho para fazer. Porque são muitas, e vocês como podem ver nos vlogs, são muitas peças. E eu, não sendo uma pessoa normalmente muito organizada, eu se não tiver a lista, eu perco-me muito. Eu distraio-me com muita facilidade, porque há sempre uma coisa que eu quero ver, depois lembro-me que posso fazer mais um projeto assim, e depois surge-me mais uma outra ideia. E, bem, eu sou geminiana, sou do signo Gêmeos, não sei se tem muita influência, só que uma à parte, mas a verdade é que eu distraio-me muito. E se eu não tiver tudo bem organizadinho, eu não concluo nada. Começo uma coisa, depois já não acabo, depois lembro-me que, ah, agora fazia uma peça assim, vou fazer, vou experimentar, e chego ao fim do dia, não fiz nada, nem o que tinha para fazer, nem o que não deveria fazer. Portanto, para mim, a lista serve muito, ajuda-me a organizar, eu sigo sempre a minha listinha, e isso deixa-me também mais produtiva. E faz-me sentir bem, porque eu chego ao final do meu dia, e eu penso assim, ok, consegui fazer isto, isto, isto e isto. Como vocês sabem, eu não tenho só os trabalhos de crochê, eu tenho outras prioridades também, que tenho que concluir, eu dou consultoria, eu faço os vídeos aqui do canal, portanto, tudo isso me leva muito tempo. E se eu não for organizada nesse sentido, se eu não seguir a minha lista, eu não faço nada. Eu espero que te tenha ajudado neste aspecto, que crieis a tua lista, para que sejas mais produtiva também, e não só, para que possas seguir uma rotina diária, porque nós termos uma rotina diária é muito importante. Tu seguires aquele método, vai-te fazer trazer os resultados que tu queres atingir. Porque se nós não tivermos um método de trabalho, se formos fazer só porque hoje apetece-me fazer isto, vou fazer, amanhã vou fazer, logo se vê, os resultados não aparecem, porque nós distraímos-nos com muita facilidade. Hoje em dia há muitas distrações, há muitas coisas que nós queremos ver, que nós queremos fazer, e acabamos por não fazer nada. Portanto, eu espero que te tenha ajudado neste vídeo, que seja muito útil para ti, no teu trabalho, que encontres um método, a lista, para mim, funciona muito bem, e é a melhor forma de eu trabalhar. Eu espero que também te ajude no teu trabalho, e vemos-nos no próximo vídeo. Até lá! Um beijo!